O Estado está unindo esforços para tentar minimizar os danos causados pelos vendavais. E quem fala sobre isso agora é o Coronel Ederson Franco, que é chefe da Operação da Defesa Civil aqui no Estado. Muito bom dia, Coronel. Bom dia. Coronel, qual é a situação na região nordeste do Estado que foi a mais atingida pelos vendavais? Bom, agora no momento eles estão fazendo toda a parte documental que é necessário para a decretação e homologação por parte do governo para a situação de emergência. Então, a parte da resposta, seja no município de Itapejara, Erebango, no primeiro momento, que foi no sábado, isso já foi dado. Ok. E quantos desabrigados ainda existem nessa região? Nós tivemos no início ali, desde sábado, que foi o primeiro momento, em torno de 3 mil entre os dois municípios e outros da volta, certo? Que também tiveram algumas residências afetadas. Não de grande proporção estes municípios, como foi em Itapejara e Erebango. Mas nós tivemos em torno de 3 mil pessoas atingidas e afetadas deste processo. É lógico que agora já deu uma reduzida, certo? Ainda em Erebango, nós temos algumas famílias que estão fora de suas residências, mas alojadas em residências de famílias. Agora, como é que está aí a situação desses municípios? Eles foram atingidos assim só moradias que foram afetadas ou também estradas, pontes também foram danificadas? Claro. Nós tivemos, além destas pessoas, destas famílias em Itapejara, Erebango, nós tivemos também em Trindade do Sul, 3 Palmeiras, que foram regiões que tiveram problemas em suas estradas e pontilhões. Ali também, Lajeado do Bugre, Jacutinga, Serro Grande, também foram outros municípios afetados nas suas estradas, em decorrência de chuvas também. E nesse momento aí, como é que as pessoas estão fazendo assim para atravessar a outra margem? É através de barco, balso? Sim, é que como diminuiu o nível dos rios, eles estão fazendo tanto a pé, por uma condição de estrada, e a própria prefeitura que conseguiu em dados momentos, em dados locais, melhor dizendo, fazer estabelecer esse processo de uma ponte reserva, vamos dizer assim. E qual é a quantidade de donativos que já foi entregue? Já foram entregues, através da Defesa Civil Estadual, já entregamos em torno de 4 mil itens, certo? 4 mil itens entre Itapejara e Erebango, que foram as mais atingidas. É claro que agora, sendo encaminhado, o que já está sendo feito, as documentações para decretação de situação de emergência, então nós iremos repassar as telhas, cestas de alimentos também, que são necessários para estes municípios. Nós recebemos do Centro Nacional de Desastres, e já é efetivo, todos estes alertas, na semana passada, ali na sexta-feira, e foi retransmitido a estas coordenadorias, a estas regionais de Defesa Civil. É lógico que o evento pontual, olha, o tornado irá passar em tal região, né, no município e afetará tal bairro. É lógico que isso fica difícil, né, nós termos e determos este poder. Mas já havia essa informação. Claro. Entretanto, todas as informações que nós recebemos, de alertas, para aquela região, nós fomos repassados, foram repassados, melhor dizendo, todas estas informações. E haverá um escritório deste Centro Nacional de Desastres aqui no Estado? Na verdade, o que ocorre, este Centro Nacional, que é sediado em Brasília, nós cotejamos todas as informações e assim são repassados a nós. A Defesa Civil. Também cabe salientar que nós cotejamos tanto com o Uruguai, com os órgãos de Defesa Civil do Uruguai, bem como da Argentina, informações referentes à condição climática que muitas vezes é entrado em frentes frias aqui em nosso Estado. Perfeito. Agora, Coronel, para a gente encerrar, eu gostaria de saber que tipo de mensagem o senhor deixa aí para as pessoas que estão desabrigadas, que ainda estão enfrentando essa dificuldade, esses danos causados pelo Vendaval. Claro. Estas famílias, essas pessoas, contato com as suas coordenadorias municipais de Defesa Civil, dentro das necessidades delas, elas irão repassar a nós e assim nós prestarmos sempre o total apoio, o que está sendo feito agora. É lógico que a atividade da Defesa Civil não é somente lá na ação de resposta, não. Ela está no processo de recuperação também e ainda através da situação de emergência. Obrigado. 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 Obrigado.